Olha que pia, castilha fede, forte te envia le lote del Ciel. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ora que escende, castilha fede, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Tu alegrar ti ancora potrai, alto silencio que parla per noi. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Vena di grazia il Signore è con te. Tu bele de ta, del sempre dal Ciel. Ave, ave Maria. 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 Castel Petroso Sim Falei também Falei Sim Falei sim Colocarei esses quatro Na frente Senhora Prometo que Vou me esforçar E farei todo o possível Para fazê-los para a Senhora O mais depressa possível Sim Queridos filhos Hoje Quando estão comemorando aqui Já o aniversário Das minhas aparições em Fátima Venho com Francisco e Jacinta Para abençoar vocês E dizer a vocês Sejam Os meus pastorinhos de amor Sim Esta meditação Esta meditação Que ao longo de todo este dia O meu filhinho Marcos repetiu Vezes sem conta Para vocês É o desejo do meu coração Fui eu mesma Que inspirei o coração dele Hoje a rezar assim E a fazer vocês meditarem Em como serem os meus pastorinhos de amor Sejam os meus pastorinhos de amor Rezando o meu rosário todos os dias Vivendo continuamente na graça e na amizade de Deus Que é amor Para que assim os corações de vocês estejam repletos desse amor divino Ágape E vocês possam Dar este amor aos outros Para que então O amor verdadeiro Vença O amor dos prazeres O amor das paixões O amor às coisas mundanas E esse falso amor Finalmente Seja aniquilado Pelo poder do verdadeiro amor Sejam Os meus pastorinhos de amor Fazendo sacrifícios Todos os dias Como eles fizeram Mortificando-se Em tudo Mortificando os sentidos de vocês Em tudo que puderem E oferecendo de tudo Um sacrifício a Deus Pela conversão dos pecadores E pela reparação Por tantas ofensas Com que o Senhor é ofendido Sejam Os meus pastorinhos de amor Vivendo todos os dias Na paz Na união com Deus Por meio de uma espiritualidade Cada vez mais profunda Mais intensa e mais viva Vivendo sempre na meditação Dos escritos dos santos e das vidas deles Na meditação da minha vida Da vida do meu esposo José E também na imitação do meu filho Jesus Para que assim Para que assim vocês verdadeiramente possam cada vez mais encher-se do nosso espírito Ou seja, possam absorver cada vez mais o nosso modo de ser De amar e de nos doar ao Senhor E assim vocês possam ser amor Os santos foram amor em ação E é isso que se tornou um grande deserto gelado e árido sem amor Eu fui amor Todo momento da minha vida Estive sempre ardendo Abrazada de amor por Deus E também pelas almas O meu filhinho Marcos Belamente Disse que o meu sim Na anunciação Foi a explosão do meu amor Por Deus E pela humanidade E é verdade meus filhos Ali Naquele momento O meu amor atingiu O grau máximo Por Deus E também por vocês E verdadeiramente Deste amor Brotou O maior milagre Fora da trindade A encarnação do verbo O Deus verdadeiro Tornando-se homem Para salvar e redimir o homem Sem deixar de ser Deus Sim Foi do meu amor que brotou esse milagre E será também Do amor de vocês Que brotará A graça Restauradora E transformadora Que salvará Tantos dos meus filhos Que estão perdidos Neste mundo Sem compreender Sem sentir Sem conhecer O amor de Deus Vão Rezem pelos ateus Por aqueles que não conheceram Não sentiram o amor de Deus Levem A todos os meus filhos Esse amor Para que eles possam Senti-lo Pois quando o sentirem Satanás será derrotado Porque ele é ódio E o ódio Sempre será vencido Pelo amor Sejam os meus pastorinhos de amor Meus filhos Fazendo os cenários Que eu pedi por toda parte Divulgando e anunciando As minhas mensagens Que são amor Que são prova Do meu amor E hino Do meu amor A humanidade Através dessas mensagens Através desses cenáculos Que vocês levarão Os meus filhos Sentirão o meu amor E então Pelo meu amor Os corações Serão salvos No amor Pelo amor Para o amor Sim Neste mundo Repleto de ódio Guerras e discórdia Somente o poder do amor Pode salvar o mundo Por isso Meus filhos Sejam os meus pastorinhos de amor Como foram Os meus pequeninos Lúcia Francisco E Jacinta E assim Sendo amor Como eles Vocês triunfarão De todo o ódio De toda a guerra E também De toda a oposição A mim E a vocês Com o amor Vocês triunfarão Meus filhos Vejam Que eu libertei Os países Que estavam Sob o julgo Comunista Da Rússia Sem que um tiro Fosse dado Somente Pela força Da oração E do amor Eu libertei A Áustria Também Da invasão Dos comunistas Apenas com a força Do meu rosário Que é O amor Repetido Cento e cinquenta Vezes Nas contas Do terço Sim Com a força Do amor Eu venci E será Com a força Do amor Que vocês Também Vencerão Amém E vocês Vencerão O mundo O demônio E a carne Meu querido Filho Carlos Tadeu Muito obrigada Por você ter vindo E permanecido Aqui estes dias Comigo Comigo Que te Rezar um terço E o restante E o restante Do tempo Na praça De Vitira Da minha Vitira Você pode Apresentar os filmes Das minhas Aparições Você pode Também Apresentar a vida Dos santos Que hoje em dia É tão Necessário Que seja conhecido De todos Os meus filhos Sim A vida dos santos É a coisa mais necessária Principalmente Para os jovens Que hoje em dia Seduzidos Pelos maus Exemplos Que vêm Nos meios De comunicação Na própria casa E na escola Se deixam seduzir E se deixam arrastar Para um abismo De trevas E de pecado Mostrando a eles A vida dos santos Eles se apaixonarão Por eles E então Sentirão a necessidade E o desejo De amá-los Imitá-los E segui-los Então Verdadeiramente O meu coração Poderá transformá-los Nos novos Pastorinhos De amor Do meu coração Imaculado Que transformarão A sua cidade Naquilo Que o meu filho Marcos Tanto sonha E que eu também sonho Uma cidade Da Imaculada Uma cidade Uma cidade Para mim Uma cidade Onde as minhas Imagens Onde os meus Rosários Meditados As minhas Aparições As minhas Medalhas A minha vida A vida dos santos As minhas mensagens Circulem Verdadeiramente Não queira Você Se une Ele está Ele está Bem melhor Agradeço A você Filho Foi para isso Que te escolhi E te dei a ele Como pai Para que nos momentos Em que o meu inimigo Golpeia Com toda a força dele Porque o odeia Mais que a todos Os mortais Da terra Você Será para ele Força Conforto Carinho Proteção Inspiração E amor Assim O meu soldado O meu valente Guerreiro Poderá levar a cruz Até o fim Combater o bom Combate E chegar Vitorioso Até a morada Que preparo Para ele No céu Sim Os meus Desígnios de amor São perfeitos E ele Necessitava De um pai Para as duras Provações Que ele tem Que passar E enfrentar Para continuar A salvar Almas E a pisar Na cabeça Do meu inimigo Todos os dias Através Dos rosários Dos filmes E das horas De oração Que pedia ele Para fazer E também Desses cenáculos Que são Uma verdadeira Fornalha De amor E uma escola De perfeição Santidade E vida Na graça Que ofereço A toda a humanidade Obrigada Meu filho Porque As suas palavras Curam o coração Do filho Que te dei E através Do seu amor Ele pode sentir Não só O meu amor Mas também O amor Do Pai Eterno Que é vida Luz Força E salvação Continue fazendo Cenáculos Que te dei Leve Leve a todos Os meus filhos As minhas Mensagens E nesse mês Desejo Que você Concentre A sua divulgação Também Nas minhas Aparições Em Bojang Faça os meus filhos Meditarem Na minha mensagem Amam o meu filho Amam a mim Então Sacrifiquem-se Por mim Também Faça os meus filhos Meditarem As minhas Aparições Em Pelevoazão Que eles Aprendam Com a minha Filhinha Estelle A quem Apareci A amar O Sagrado Coração A usar A farda Do meu filho Que é o Escapulado Do Sagrado Coração Que eles Aprendam A rezar Com calma E serenidade Para poderem Sentir as minhas Inspirações As inspirações Do alto Para que eles Também Possam Verdadeiramente Espalhar A minha Paz Por toda Parte E levar Todos os meus Filhos A se transformarem Em meus Apóstolos Que anunciam Para o mundo Inteiro A minha Glória Também Filhinho Desejo Que você Dê Para os meus Filhos Mais 150 Filmes Da minha Aparição Em Lirre Na Polônia Para que as mães Aprendam A ser Santas Aprendam A criar Os seus Filhos Para servirem A Deus Para me Servirem Sobretudo Na vida Consagrada E religiosa E assim Através Do sim Deles E da vida De amor Deles Eu possa Quebrar E destruir Todos os Planos Do meu Inimigo E dos Ateus Que o Ajudam Dessa forma Novas Famílias Santas Nascerão E verdadeiramente O mundo Conhecerá Uma nova Primavera De santos Como nunca Houve Antes Vai meu Filho E ter A eles As minhas Mensagens De Livre Através Do filme Maravilhoso Que o Filho Que te Dei Fez Para mim E que Até Agora Me faz Sorrir E chorar De alegria Exultar De alegria Por obra Tão Dela Tão Perfeita E maravilhosa Que fez Para mim Sim Exulto De alegria Até Agora Pela Grande Alegria Que ele Me deu E pelas espadas De dor Que tirou Do meu Coração Ele É meu Orgulho Minha Última Esperança De salvação Da humanidade E aquele Que é o meu Maior Orgulho E o meu Bem Mais precioso Depois de Jesus Confiei A você Por isso Ame-o Sempre Muito E não tenha Medo de Amá-lo Sem limites Pois você Nunca Poderá Amá-lo Como eu Amo Então Quanto mais Você o Amar Mais amará Aquela Que te O deu A você Como tesouro Como Intercessor Também Como colaborador E como O maior Sinal Do meu Amor E da minha Presença Na sua Vida Fica Fica sabendo Meu filho Que na Quarta Aparição Que eu fiz Aos meus Pastorinhos No lugar Dos Valinhos Em Fátima Não Dei a eles Apenas Aquela Mensagem Dizendo Rezai Rezai Muito E fazei Sacrifícios Porque Muitas Almas Vão Para Inferno Todos Os Dias Porque Não Há Quem Reze Se A Você Fazendo Os Meus Cenáculos Amando Me Salvando Almas Para Mim E pedi A eles Que Rezassem Intensamente Por Você Por Toda A Vida E Oferecessem Todos Os Sofrimentos Que Eles Tivessem Que Suportar Por Seu Amor E Todos Eles Mais Uma Vez Responderam Sim Sobretudo A Maior Dor De Jacinta Na Hora Da Morte Que A Fez Chorar Lágrimas De Sangue Ela Ofereceu Com Todo O Amor E O Coração Dela Por Você Por Isso Alegre-se Filhinho Porque Verdadeiramente Você Tem No Céu Grandes Intercessores E Advogados E O Conforto A Defesa E O Consolo Do Alto Nunca Te Faltará Segue Em Frente Estou Mais Perto De Você Do Que O Ar Que Te Circunda E Tão Certo Quanto Seus Olhos Vem A Luz Da Minha Imagem Milagrosa Neste Altar Tão Certo Também Estou Eu Junto De Você E Nunca Te Deixarei Minha Luz Sempre Te Cobrirá E O Meu Coração Imaculado Será O Caminho Luminoso Que Te Conduzirá Até Deus Eu Te Abençoo Com Todo Meu Amor E Te Prometo Que No Dia 13 De Maio De Cada Ano Ao Meio Dia A Exata Hora Em que Apareci Aos Meus Aos Meus Aos Meus Pastorinhos Descerei Do Céu Com Eles Para Te Abençoar E Te Darei Verdadeiramente Uma Graça Especial Do Meu Coração A Paz E A Paz A Você Também Marcos Apóstolo De Fátima Meu Anjo De Amor De Fátima Que Hoje Tanto Deu Alegria Ao Meu Coração E Aos Meus Pastorinhos Pelas Palavras Belas Que Dirigiu A Nós Na Oração E Também Que Dirigiu Os Meus Filhos Explicando Como Fátima Verdadeiramente É a Explosão Do Meu Amor Materno E Como Verdadeiramente Em Fátima O Meu Coração Através Dos Meus Pastorinhos Empregou Todo Seu Poder Para Salvar Os Meus Filhinhos E Para Arrancá-los Das Garras De Satanás Obrigado Filhinho Por Ter Feito Os Filmes Da Minha Aparição Em Fátima Para Abrazar Os Corações Dos Meus Filhos De Amor Pelos Meses Seguidos Passados 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 Trabalhando Trabalhando Fazendo Esses Filmes Obrigada Pelos Dias Inteiros Passados No Calor No Cansaço Na Fadiga Sem Nem Mesmo Comer Para Fazer Estes Meus Filmes Para Me Tornar Conhecida Obrigada Pelos Meses Ininterruptos Trabalhando Para Tornar Os Meus Pastorinhos Conhecidos Amados E Imitados Obrigada Pelos Meses De Tanto Trabalho Cansaço E Sacrifício Para Tornar A Minha Mensagem De Amor Conhecida E Para Mostrar A Minha Filhos Como Até Hoje Os Meus Pedidos As Minhas Mensagens De Fátima Não Foram Completamente Obedecidas E Atendidas Obrigada Pelo Teu Esforço Sou Sobre-humano Para Gravar A vida Dos Meus Filhinhos Os Meus Pastorinhos No Terço Dedicado A Eles Para Que Os Meus Filhos Possam Conhecê-los Imitar As Virtudes Deles Imitar O Amor Deles Tornando-se Novos Pastorinhos De Amor Obrigada Amanhã No Aniversário Das Minhas Aparições Em Fátima Você Tem Direito A Uma Graça A Uma Benção Especial Que Você Pode Pedir Qual Quiser Para Si Ou Para Os Outros E Como Já Sei Que Você Pedirá Para Alma Que Mais Você Você Ama Neste Mundo Tudo Tudo Que Você Pedir Para Si Amanhã Também Darei Ao Seu Pai A Alma Que Você Mais Ama Neste Mundo Por Isso Filhinho Seja Feliz Porque O Meu Coração Imaculado Muito Te Favoreceu Muito Te Favorece Ainda Mais Quer Te Favorecer Seja Feliz Porque Você Agradou Ao Meu Coração Eu Te Amei Te Escolhi E Te Preferi E Nada Nada Que Aconteça Mudará Isso Por Isso Em Frente Vai Cavaleiro Do Meu Amor Incendeia As Almas Com Meu Amor E Transforma Todos Esses Meus Filhos Nos Meus Pastorinhos De Amor A Todos Abençoo Com Amor Agora De Fátima De Belevasan E De Jacarei A De Amor Amém. 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 de vocês todo o desejo dos bens terrenos e dos prazeres terrenos, para que então verdadeiramente Deus possa encher os corações de vocês com a graça e os bens celestiais dEle, sejam verdadeiramente pobres de espírito, banindo dos corações de vocês todo apego às criaturas, todo apego ao dinheiro, ao luxo, à vaidade, ao cuidado exagerado com as coisas do dia a dia, as coisas mundanas, confiando sempre em Deus, fazendo da parte de vocês todo o possível, mas tudo esperando de Deus, como se nada dependesse de vocês e tudo do Senhor, para que assim verdadeiramente vocês cresçam na infância espiritual e também na total dependência do amor de Deus, que abrirá para vocês a porta de tantas graças como abriu para mim, sejam pobres de espírito, renunciando aos desejos de vocês para fazerem a vontade do Senhor, assim vocês morrerão todos os dias, sempre mais para si mesmos e viverão só e cada vez mais para o Senhor, sejam pobres de espírito, por fim, renunciando à própria vontade e dando a Deus o governo de todo o ser de vocês, dizendo sempre sim, como a nossa Rainha Santíssima sempre disse, como os pastorinhos de Fátima disseram e como eu própria também, sempre disse ao Senhor, então, verdadeiramente, vocês serão completamente do Senhor, serão completamente livres do mundo, serão totalmente dele e na pobreza de vocês, ele poderá mostrar o seu poder, a sua glória, a sua força, como mostrou através de mim e de meu Santo Pai Francisco, e então, verdadeiramente, o mundo conhecerá o valor da santa pobreza, que longe de tornar o homem infeliz e de privá-lo da felicidade e dos prazeres, torna-o livre, livre de toda escravidão as coisas deste mundo e o homem, enfim, pode saborear, pode sentir a felicidade da liberdade dos filhos de Deus, então, como um pássaro livre, poderá voar velozmente na direção do céu do amor e como uma águia veloz, cada vez mais subirá em direção ao sol eterno do amor divino e quanto mais se aproximar desse sol, mais adquirirá o dourado dos seus raios luminosos e a alma, então, será bela, valiosa, será verdadeiramente preciosa aos olhos de Deus e, então, a sua beleza, o seu valor, a sua santidade, atrairá os olhos do Altíssimo e ele derramará, não só sobre ela, mas sobre toda a terra, uma chuva abundante de graça e santidade, salvação, paz e amor por fim, sejam pobres de espírito como eu, vivendo unicamente o dia de hoje e procurando amar a Deus com o máximo de amor servi-lo com o máximo de dedicação e perfeição somente hoje, para que assim, meus irmãos, a cada dia, vivendo um dia de cada vez a cada dia, vocês irão crescendo, cada vez mais, na perfeita santidade que agrada e alegra o Senhor eu, Clara, amo muito a todos vocês e sempre estou no trono do Senhor e da minha Rainha Santíssima rezando por vocês, rezando por vocês, mas especialmente, rezo por você, meu amadíssimo Marcos como amo a sua pobreza de espírito, desde o começo das aparições, você baniu do seu coração todo o amor das riquezas, todo o desejo delas, dos bens terrenos, das honras, da fama, da estima das criaturas e só quis o amor da nossa Rainha Santíssima, por isso, a sua alma é bela para ela, é preciosa e quanto mais você sobe na direção do sol desse amor, mais as penas desta águia real que você é tomam o dourado dos seus raios luminosos e a sua alma se torna bela, preciosa para o Senhor como amo a sua pobreza de espírito, esquecendo sempre de você mesmo para pensar só na nossa Rainha nos planos dela e na salvação dos filhos dela e nada, nada acumulando para você mas só procurando acumular méritos para ajudar aos seus irmãos e especialmente a alma que você mais ama no mundo que é o pai que ela deu a você, como ama esta sua pobreza de espírito, não tem nada e dá tudo é isso que eu desejo, que você verdadeiramente continue a ser tudo para todos e então o Senhor reinará em todos e o seu reino de amor se estabelecerá e não haverá mais adversário que poderá derrubá-lo rezo tanto por ti, segue na verdadeira pobreza de espírito para que assim a Mãe de Deus que já tanto te encheu dos bens celestiais ainda mais te encha e do seu coração transborde esta riqueza incomensurável sobre toda a terra rezo também especialmente por ti, meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu, também te acompanho, te protejo e te defendo seja também sempre muito pobre de espírito, porque quanto mais pobre você for da terra, mais rico será do céu eu te acompanho e nunca te deixo, sim, reze a mim, estou atento a voz das suas súplicas a cada dia, 24 de cada mês, virei do céu para te dar uma bênção especial às 7 horas da noite e também no dia de Natal e no dia da minha festa, te darei verdadeiramente uma graça especial que será extensiva a qualquer pessoa que você me apresentar eu te amo tanto e nunca te deixarei eu te abençoo e abençoo a todos os meus irmãos aqui de Assis da Porciúncula e de Jacarei até breve meus filhos rezem dez terços pela paz do mundo e pela salvação do Brasil até breve eu te abençoo Vamos lá. Vamos lá. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave. Vamos lá.